Deixo um clarão na noite iluminando a rua Ela é a deusa que passa, que deixa sem brilho a lua Bote o meu pensamento, imagina tanta loucura Com essa deusa menina o amor tem que ser com fúria Essa menina é bandida, é uma deusa, é um furacão Por onde passa ela mexe, remexe com meu coração Menina, menina, loucura ou prazer Menina, oi menina Eu quero ter você Só pra te amar Deixo um clarão na noite iluminando a rua Ela é a deusa que passa, que deixa sem brilho a lua Bote o meu pensamento, imagina tanta loucura Com essa deusa menina o amor tem que ser com fúria Essa menina é bandida, é uma deusa, é um furacão Por onde passa ela mexe, remexe com meu coração Essa menina é bandida, é uma deusa, é um furacão Por onde passa ela mexe, remexe com meu coração Menina, menina, loucura ou prazer Menina, oi menina Eu quero ter você Só pra te amar